Salve galera do Morpheus, super limpa com vocês, sou eu e João, hoje eu tenho aqui mais algumas informações extremamente relevantes sobre o jogo One Piece Burning Blood. One Piece que para quem não conhece é um anime, é uma série de animes e mangás que é relativamente popular em alguns lugares do Brasil, Europa e no Japão principalmente. Mas enfim, para quem não ficou sabendo até agora, um jogo foi anunciado, alguns meses atrás foi anunciado um jogo One Piece, um jogo de luta chamado One Piece Burning Blood, que significa sangue fervente, sangue queimando, alguma coisa do gênero. Bom, enfim, recentemente tem algumas informações relevantes aqui do One Piece Burning Blood, agora eu vou falar aqui, mas antes de eu falar aqui as informações, essa informação é que gostaria de entrar por você no canal, o canal do JF Gamer Miltuxo, que está na descrição aí, o cara sempre vê os nossos vídeos, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal do cara, é muita gente boa. Bom, enfim, vamos continuar aqui as informações. A primeira e a mais relevante é a data de lançamento. A data de lançamento do jogo vai ser de dia 21 de abril para a versão oriental. A versão ocidental, que a nossa ainda não foi divulgada, não foi divulgada. Bom, enfim, primeiro é isso. Segundo, as plataformas em que vão sair o jogo. Primeiro eu gostaria de destacar aqui a, que para mim é que tem mais relevância, que é, pela primeira vez, o Pit vai estar saindo para Xbox One. Para as plataformas do Xbox, uma plataforma da Microsoft e uma plataforma ocidental. E também vai sair para PS Vita e Playstation, como já era de se esperar, de certa forma, de um jogo de anime. E principalmente, agora que só agora foi divulgado, vai sair para os PC via Steam. Até hoje, nos trailers e tudo que está sendo divulgado do jogo, não falo nada sobre a versão, ter uma versão para PC. E agora temos uma informação oficial. Então, já pode esperar aí uns mods louco da vida para a One Piece. Enfim, continuando, também saiu uma lista dos personagens que já estão confirmados. Os personagens que eu já falei aqui em vídeos, não apareceu um personagem novo, mas eu vou registrar eles aqui para vocês. Tivemos os três primeiros personagens dos três, que foram o Luffy, aqui o Luffy, Luffy, Waste, Sabo, Crocodile, Enel, Flamingo, depois o Bartolomeu, Tepa Galau, Frank, Zorro, X-Drake e o... Esse aí é o X-Drake e o Alkyd, o Cusano. Eu lembro que tinha mais um, só que eu não sei o embalo agora, é um 13, eu falei 12 aqui. Bom, é mesmo, o Smoker também, que eu estou me cagando por Smoker na realidade. Mas tem também os cenários do jogo. Eu também já havia falado antes, mas eu vou falar aqui os cenários. Os cenários são Dressrosa, o país lá do Flamingo, o Coriseu de Corrida que, consequentemente, fica em Dressrosa também. Aquele Coriseu lá de luta, sabe aqueles Coriseu de luta gregos? É mais ou menos esse estilo aí. Tem Skype, a Ilha do Céu, que inclusive tem aquela cabana lá que feita um cenário. Ela abasta o país deserto e o reino de Doom que é o país da neve. Mas o que eu acho que tem... Mas o que mais chamou atenção aqui foi a parte de Doom que... Que tá anunciado aqui que vai ter Doom no cenário, só que ninguém falou nada sobre o Apo e o Chopper. Bom, é bem provável do Chopper estar, porque ele é um dos principais do anime, então... Mas não foi anunciado, mas até agora a lista é relativamente pequena. Pequena para a quantidade de personagens que a gente tem em One Piece. Bom, enfim, continuando o que mais havia saído. Assim, também divulgar oficialmente um pouco sobre a jogabilidade de jogo que eu também já havia comentado. Vai ter aquele esquema de equipes lá, o Sport 3K e a equipe, vão ser... Vai ser uma melhor de 5, que MC3 e Saúde Primeiro ganha. Que nem o Street Fighter, a Gokokan Sinal também. E também vai ter um negócio lá interessante que é a defesa dos... Dos logias, que são usuários de frutas e elementais. Sem poder se transformar em elementos. Eles podem usar o seu poder para quando eles saem a defesa eles ficarem intangíveis. Mas não vai funcionar aparentemente contra os usuários de aqui. Bom, pelo menos foi o que eu entendi na matéria. Em seguida, a gente também tem aqui a última notícia que é algo que já está praticamente confirmado. Mas agora temos uma confirmação oficial que é o Gear Ford. Que é a forma mais forte do Luffy atualmente. Que é a versão que ele vê, que ele fica uma barrigudão com os braços marombas. Enfim, eu vou colocar o link da notícia aqui embaixo para vocês na descrição. Vocês podem checar lá. A imagem lá do Luffy no Gear 4. Poxa, é só praticamente confirmado. Havia uma imagem no trailer lá do Luffy fazendo a posição que ele faz para transformar no Gear 4. E... Bom, é só isso. Também tem os trailers que eu sugiro que vocês vejam. Tem o trailer de lançamento. E um segundo trailer. Eu não vou colocar na descrição. Se ele... Não... Bom... Vai estar... Vocês vão conseguir encontrar o trailer no link que eu coloquei na descrição. Os trailers na realidade. Mas bom galera. É... É... É só isso. Não tinha... Não tenho muito mais do que isso para falar. Mas... O vídeo está até ficando grande. Não foi o maior vídeo que a gente já fez. Eu tenho isso aqui um pouco corrido. Mas... Bom galera. É... É... Só isso. Bom... Vai passar algumas horas jogando. Eu acho que vai ser um jogo divertido. Então é isso galera. Beleza. Falou. E... Tchau. Tchau.